Oi gente, bom dia! Olha que eu achei na pista um lobo. Primeira vez que eu vou ver um lobo de pé. Oi gente, desculpa, bom dia. Primeira vez que eu vou ver um lobo de perto, gente. Ele tá morto? Tem certeza? Eu pergunto. Ô dó! Mas é bonito, parece um cachorro de verdade, né? O lobo Guará. Ai, mas é lindo. Será que ele tá morto? Tá. Eu acho que ele tá morto porque as canelas dele tá duras, né? Ô dó! Olha aí, gente, parece um cachorro. Olha isso. Eu acho que ele morreu essa noite, né? O que você acha? Que ele tá perfeito. Dá a impressão, às vezes, que ele nem tá morto. Ou ele tem o dente igualzinho de cachorro. Ele é um cachorro, hein? Ele é um cachorro? Não, ele é um lobo, né? Ué, decide. Ele é lobo ou é cachorro? Olha aí, gente. Meu achado de hoje. Triste, né? Mas eu parei porque eu nunca tinha visto um lobo de perto assim. Então é isso, meus amores. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus e até meu próximo achado. O achado de hoje foi um pouco triste, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.